Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Supreme. Eu sei que vocês estão perguntando, Yoshi? Tá maluco? Não estou ainda. O que você tá fazendo aí, no meio da neve, no meio do nada? Pois é, gente, eu vim aqui buscar uma criatura que a gente precisa domar... Ih, caraca, velho, ela tava aqui agora mesmo. Enfim, já falo pra vocês. Uma criatura que a gente precisa domar muito, que é um Fire. E eu acho que esse daqui vai ser o último Fire, tá? Bom, como vocês sabem, hoje também eu quero fazer uma outra parada, que é caçar aquele Magmasauro nuclear. Porque a gente vai precisar da sua alma. Olha que poético isso, né? Mas pra conseguir evoluir a nossa querida Megalânia. Mas tem outra criatura, gente, que eu tô procurando aqui e não estou vendo. Que até foram vocês que falaram. Yoshi, vai lá e doma ela porque é legal. Que é o Moschops, gente. Tá, eu tinha acabado de vir aqui e eu tinha visto ele por aqui. É só que me falta alguém ter matado ele. Então olha o que eu vou fazer, gente. Primeiro, eu vou domar... Aliás, eu vou domar sim esse Moschops, que é um Fire, se a gente achar ele. Ele tava por aqui. E depois a gente vai enfrentar o nuclear Magmasauro e depois o nuclear Ferox. Esse Moschops, gente, eu não lembro bem certinho pra que ele evolui. Se eu não me engano é pra um... Enfim, a gente já vai ver. Opa, não, não, não. Caraca, velho. Cadê você, Moschops? Ah, tá ali, ó. Nossa, ele é grandão. Vamos domar ele, gente? Bora. Eu tô cheio de dardo, gente. Fiz muito dardo, tá? Eu passei um tempo aqui fazendo dardos. Pra gente não correr esse risco. Caraca, moleque. Tá perigoso isso aqui, hein? Tá bem perigoso. Eu vou jogar o Caio aqui. E eu vou descer... Ai... Ué? Mano, nossa, velho. Que bicho traiçoeiro, mano. Nossa, ele morreu pra cima ali, velho. Você é doido. Beleza, Caio. Tu veio aqui só pra limpar a área. Deixa eu ver o torpor dele. Quanto que é? Três milhões. Ah, a gente pode domar ele com base... Ó, ó, o bicho vacilou batendo nele, velho. Ah, meu Deus. Mano, eu tenho que pegar esse cara... Sai! Deixa ele aí. Boa, garoto. Cara, ele deu umas porradinhas nele. Uh, galera. Tá perigoso aqui, ó. Tá perigoso aqui, ó. Tá perigoso. Cheio de arca aqui. Calma, moço. Se acalma. Tá tudo sob controle. Eu sou seu pai. Tá, vamos tentar limpar aqui pelo menos essa parte. Porque daí eu posso usar o basilisco pra domar ele, gente. Tá, ele não fugiu ainda. Caio, volta comigo, tá? Basilisco, se é que... Ih, rapaz. Tá aqui, tá aqui. Boa, vamos lá, hein. Ih, galera. Não preciso nem pedir, né? Deixa o like aí. Essa série já tá chegando aí na reta final. Puts. Eita, pega, velho. Achei que ele ia afundar no chão. Chega, mano. Chega de bater nele que ele vai morrer. E a gente tá chegando no final dessa série que foi uma série muito... Não, filha da mãe. Matou. Matou com uma mordida. Ah, mano. Pô, velho. É difícil achar um shopping nível alto. Vacilo, hein. Mas, ó, deixa o like aí que eu vou procurar um mais top ainda. Bora. É, eu diria que esse Mostelps aí tá querendo tomar um banho, né? Aliás, ele tá... Que aí? Galera, que que é isso, mano? A areia daqui é mó bizarra. Nossa, que susto. Sai daí, sai daí, sai daí. Vai, toma uma mordida. Mano, que areia zoada é essa, velho? Gente, que parte do mapa zoadaça, mano. Pior que eu nem consigo acertar ele agora. Credo, vocês viram? Aê. Ah, eu dando duas mordidas acho que eu derrubo ele, tá? Mostra, só vai pra água, meu amigo. Ô, bicho teimoso, galera. Pra não chamar de outra coisa, né? Enfim. Tomou, já era. Eu não acredito que tenha alguma criatura que possa me atacar aqui agora. Eu só quero domar ele e dar o fora daqui, tá ligado? Ó, já vi que tem um esqueminha ali, né? Sedative potion nele. E vambora, meu querido. Vambora. Tá comendo. Ele é bonitaço, né, gente? Eu vou levar ele ali e a gente já vê ele melhor, tá? Come, meu amigo. Come tudo aí. Na real. Ah. Sei lá. Ô, caramba. A gente pode ver ele aqui mesmo, né, gente? Não precisa jogar ele ali. Aqui tá mais seguro do que ali, na real. Ó, é um Fire Emblemos Shops. Ele precisa de célula pra montar nele? Não, não precisa, né? Eu vou até farmar com ele aqui. Mas eu não imagino que ele seja nada forte. E vamos correr desse golem aí, mano. Cara, ele vai entrando no chão, velho. Eu acho que o problema é no chão, não é nele, né? Mas, de qualquer forma... Vamos lá, meus shops. O que você faz, velho? O que você se transforma? Ele vira, basicamente, um Vampiric Thorn Dragon. Ah, é diferente. Thorn Soul. Caraca, gente. São duas coisas diferentes. Um vira um Vampiric e o outro vira um Nuclear, se eu não me engano, tá? Vamos ver só o dano dele. Ô, louco. Mano, o dano dele é bom. Caraca. Vai zoando. Ele é uma criatura medrosa, mas eu achei o dano dele bem interessante, gente. Bem interessante mesmo. Vou dar imprint nele, ó. Sai. Mano, que dano é esse, meus shops? Cara, surreal. Surreal. Cara, ele tá melhor do que muitas criaturas por aí. Ó, o pano. Imagina só, então. Para me dar veneno. 280 mil, cara. É, ele não sobe muito, mas ele de começo foi um dano bem interessante, galera. E olha, ele é uma criatura que rasga a carne de quem ele for farmar, né? Assim como um bom Moshops. Aê, ó. Vamos rasgar a carne dele. Rasga lá, Moshops. Vai. Morde com força. Vral. Boa, garoto. Beleza. Não vai ser uma criatura que eu vou usar da forma como ele está agora, mas eu confesso que eu achei ele lindo, gente. É lindo ou não é? Caraca, mano. Eu adoro essa cor de fogo aqui. Mas, por enquanto, não vai ser útil para a gente, infelizmente, tá? Então tá, ó. A outra criatura que a gente precisa tomar é essa daqui, ó. Essa gerboazinha. Ah, minha filha só aqui. Ó, família de gerboaz aqui. Tudo nível baixo. Bom, gente. Hoje eu vou colocar a prova de fogo, o nosso Rex que a gente farmou no vídeo passado, tá? Por quê? Cara, porque, assim, se ele for bom, ele vai provar que ele é bom. Claro que eu vou dar todo o suporte com rações, com rações, não, poções, imprint eu já dei. Tudo que ele precisa. Porém, ele precisa enfrentar o nuclear Magmasauri. Ele precisa matar. Mas e o Oxe se ele morrer? Se ele morrer, gente, eu tenho um plano B. Ó, ele dá 800 mil de dano. Só que, assim, o plano B leva em consideração que o Rex lutou até a morte e não deu. E se ele não deu, gente, ele provou que ele não é digno de estar aqui ocupando essa posição. Mas eu confio muito nele, gente. Sério. Então, ó. Ó, 891 mil de dano. Eu acho que vai, tá? Eu acho que vai. E eu acho que ele vai até upar mais um pouco se a gente dar algumas poções pra ele e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Aê. Boa, garoto. Vamos lá, gente. Susto. Um dodô aqui. Eu preciso, então, achar o Nuclear Magmasauro. E eu preciso bolar uma estratégia pra matar ele. Então, vem comigo, cara. Vem comigo. Vamos achar esse cara aí. Galera, eu vim aqui em Asgard procurar ele. Olha o que a gente achou aqui, véi. É o Fenrir. Godlin Fenrir. Que lindo, meu. Nossa senhora, que top. Porém, vamos em busca, primeiramente, do cara que a gente quer, né? Que é o Nuclear Magmasauro. E eu sei onde ele está. Ele está por aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu estou indo pro lado certo. Sim, estou indo pro lado certo. Bora lá. Tá ali, gente. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Sete. Opa. Ih! Era o que eu imaginava, gente. Tem um do lado do outro, né? Eu acho que tem outro Magmasauro aqui. Ou não? Ah, não. É os malucos das bombas, tá? Não é outro. Pelo menos isso. Tá. Beleza, Rex. É aqui mesmo que a gente vai parar. Sem enrolações, galera. Vamos pra cima, porque, como eu falei, é o objetivo de hoje, tá? Claro, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar metade de cada ração, não. Metade de cada poção aqui. Essa, cadê, cadê, cadê? Tem uma outra poção aqui de vida, que é a Healing Potion. Eu vou colocar aqui no meio e invento... Não. Fica no dele, tá? E se a gente precisar, a gente também vai usar. Tenho quatro ou cinco tipos de poções, gente. Na verdade, são cinco. Então, assim, imagino que a gente consiga, de boassa, enfrentar ele. De boassa, mais ou menos, né? Bora! É o desafio, gente. Ele é pequenininho, ó. Ó, já comecei a tomar dano de radiação. Bora, gente! Vraão! Bom, pelo menos, olha... Vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu achava que a gente ia dar menos dano nele. Mas não, pelo menos isso, né? Dá pra domar ele? Não tem turpor, né? E beleza, eu vou bater muito nele aqui, gente. Vou ficar batendo muito e vou ver quanto de dano que ele dá na gente aqui também, ó. Deixa eu ver. Nem consigo... Ah, 200 mil, tá? É, o Rex vai aguentar muito, porque o Rex tem dano pra caramba, tá? Então, deixa ele aí. De boa, tá? É isso. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai... Ai, caramba. Vai ver agora quanto que a gente atirou de vida dele. Nossa! Meu Deus! Tá, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, uma ideia boa. Será que ele vai deixar a gente fugir? Nossa, por que que tá tão lagado aqui, mano? Caraca. Beleza, gente, ó. A minha ideia é a seguinte. Como a gente tá dando um dano baixo nele, eu vou tentar usar a minha Prime Death Worm. Ah, eu acho que ela não é mais fraca. É, porque ela ataca mais devagar. Mas eu vou dar a Pickup Potion pra ela. Pra ela ficar no meu ombro. Cara, mandando... Opa! Mandando ver, né, minha filha? Vai. Eu acho que eu consegui opções. Não. Eu acho que eu tenho que ativá-la aqui agora. Ah, é que eu já tô com o maluquinho aqui, né? Pera aí. E, ó, ó, minha vida, gente. Eu tô levando dano pra caramba, velho. Tá, agora sim a gente ativa aqui e... Recolher. Ah, antes disso... Pera aí, pera aí, pera aí. Comportamento agressivo. É isso, né? Vamos lá. Fire Hex, vamos voltar pro combate. Você achou que eu ia fugir? Negativo, meu amigo. Negativo. Vou tomar uma poçãozinha, porque eu também mereço ficar vivo, né? E bora, gente. Bora. Eu não sei se a criatura... Eu nem sei se ela tá no meu ombro, né? Ela tá no meu ombro, gente? Mano, eu não tô vendo nada aqui, ó. Cara, eu recolhi ela, mas eu sou louco também, velho. Pera aí. Tô doido, mano, tô doido. Tô doido das ideias. Eita, nós. Olha, pode ser que morra todo mundo aqui, tá? Recolher. Agora sim. Agora... Ai, os carinhas das bombas tão ali, gente. Isso é muito chato. Vamos lá, meu amigo. Continua. Ó. Ela não... Eu não tô atacando, tá, galera? Ó. Eu acho que ela não consegue atacar, porque... O bicho é muito alto. Eu tô muito alto aqui em relação ao bicho, né? Putz a vida, mano. Ou seja... A minha estratégia deu ruim, galera. Deu ruim. Mas eu vou indo pra trás, que é pra fugir desses caras das bombas aí, tá? Aqui são muito xarope, velho. Ou poderia até matar eles, mas eu prefiro fugir. E tá começando a anoitecer pra ajudar, mano. Vixe Maria. E se a gente continuar nesse ritmo, galera, na teoria, a gente vai ter que dar, pelo menos, umas 700 porradas nele aqui, pra ele morrer. Mano, é coisa, hein? Levando em consideração que o Rex não ataca um por segundo. É coisa pra caramba. Eu tô afim de jogar a Prime Death Worm no chão. E mandar ela atacar. Sinceramente. Porque o dano dele não é tão alto, né? Ah, cara. Eu vou fazer isso, tá? O Prime Death Worm, galera, já mostrou tudo que ele tinha que mostrar, eu acho. Então ele tem que dar... Ai, toma aí. Você também. Ele tem que mostrar que ele vai honrar aqui a família, galera. Vai, meu amigo. Vai, meu amigo. Me devolve minhas pick-up potion. E, ó, já sabe, né? Ó, eu vou dar a cobertura, ó. Ataca lá. Ataca em mim. Ataca em mim, cara. Magmasauro, boa. Aê. Pelo menos a gente vai no dobro da velocidade... Nossa, ele tá dando muito dano nela, velho. Que dó. Bom, se eu ver que eu consigo salvar, eu salvo ela. Ih, galera. Vai de base, mano. Como dizem, né? Vai de base. É Prime Death Worm. Vai nada. Não vou deixar ela morrer. Não vou deixar ela morrer. Vem comigo. Não vai morrer, não. Toma. É, cara. A treta aqui é com... Eita, pega, velho. Ih, galera. Eu fiz uma nhaca que vocês não têm noção. Eu perdi metade das poções, tá? Mas não dá nada. Não dá nada, não. Bora. Tá lá em cima. Depois eu tento recuperar essas poções aí. Eu sei lá onde tá, velho. Boa, garoto. Vai. É. Vai demorar um pouquinho, galera. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Hum, eu tive uma outra ideia agora. 891 mil? Tá. Lá vai eu fugir de novo, né? Lá vai eu fugir de novo. Sim, senhor. Olha que bonito que ele fica à noite. Cara, por que ele parou ali? Sei lá. Eu tô achando, gente, que é o seguinte. Eu acho... Eu desconfio que o... 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 O Caio, que é um Prime. Eu misturei Caio com o Prime. Com o Prime. Eu acho que ele dá mais dano... Nesse carinha aí, gente. Eu acho, tá? Deixa eu ver o que tem nessa sacola aqui. Ó, eu tenho que pegar o que tá aqui, ó. Nossa, é exatamente isso. Pelo menos achei, né? Perfeito. Caio. 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 Vamos lá, hein? A vida do Caio é bem menor, eu acho. Tipo, a metade da vida do Rex. Primeiro. É, dá quase na mesma, na real, galera. Mas eu acho que ele ataca um pouquinho mais rápido. E aqui funcionaria se eu colocasse a criatura no meu ombro, né? Tá. Tive uma outra ideia. Bom, eu vou esperar... Primeira coisa, gente. Eu vou esperar ficar de dia enquanto eu faço minhas maracutaias aqui, tá? Ih, maluco. O cara tá brabo, hein? Agora sim, Rex. Eu quero ver você morder. Porque a gente vai dar dano em dobro agora, tá? Vamos ver se vai funcionar. Como eu falei... Ih, caraca. Pera aí. Ó. Tô parado, galera. Tô fazendo nada, ó. E é o Rex que tá batendo, ó. Minhas mãos estão aqui. Uou, vai dar certo o nosso plano. Que maravilha, gente. Bom, lembra que eu falei que eu ia ter que bater 600 vezes? Abaixou aqui pra pelo menos umas 500, cara. Boa. O Rex e ele batendo, gente. Cara, eu fico imaginando se a gente tivesse um outro Dodor Rex que fizesse casal com esse e fosse tão forte quanto ele. Seria muito louco, né? Mas assim, tá bom, galera. Porque a gente tá dando cerca de 1 milhão e meio aí a cada hit. Um pouquinho mais do que isso, tá? E a impressão minha é que o Magmasauro já começou a fraquejar aqui, ó. Hum. Na verdade, não. Ah, baforada. Pega nele? Não pega, né? Ó. Não pega a baforada em boss, gente. Cara, realmente o boss é uma criatura muito forte. E o nuclear, galera, ele tem isso. Porque ele dá dano radioativo. Ai! Minha vida, velho! Vai zoando aí, vai zoando. E esse dano pega em mim, pega no Dino. O Rex que tá no meu ombro deve estar recebendo dano radioativo. Então, ó. Vamos ficar esperto aí pra que ele não morra aí. Né? Lega muito dano aí nisso. E não tem outra coisa que fazer aqui, gente. É bater, 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 bater muito. Tudo que eu tinha de estratégia, eu já usei, tá? Agora é só esperar. Pessoal, eu tive que morrer aqui pra perder aquele dano de radiação. E olha só, a gente tá aqui no fundo do mar. Conseguimos ali, com sucesso, acabar com o Magmasauro. E, bom, eu já coloquei aqui na Megalânia também, pessoal, o item que vai evoluir ele. Que é esse daqui, né? Muito bem. Só que agora, gente, olha só. Eu preciso aí de um monte de Blood, de tudo que é tipo, né? De osso. O osso é bem tranquilo de conseguir, tá? Eu acho que o Blood vai ser um pouquinho mais chato, inclusive. Ó, eu tenho mais um pouquinho aqui pra trazer. Mas, assim, é uma questão de farm. É tranquilo, tá? E outra coisa é o Evolution Essence. Ou Essence, como queiram. Esse treco a gente faz aqui, galera. Se eu não me engano, tá? No Cauldron. Que é esses aqui, gente. Que ele usa, basicamente, o sangue de todos. Então, vejam bem. A gente vai precisar fazer 10 desses aqui. Sacanagem, né? Pois é. Ou seja, a gente vai precisar de mil de sangue de cada espécie. Fora isso... O que mais? Mais 500, praticamente, de cada uma. Aqui, ó. É. 1.500 sangue de cada um pra evoluir uma Megalânia. E tem outras criaturas que a gente vai evoluir depois, tá? Inclusive o Fire Emblemos Shops. Cadê ele? Aqui, ó. Que está aqui. Nossa, o tamanho dele, velho. Deixa eu ver se é o mesmo preço. É a mesma coisa. Nossa, eu vou ter que farmar muito. Então é o seguinte. Qual é a melhor criatura que farma sangue e tal? É o Teresino. Mas eu queria achar uma outra, gente. Será que não tem um Giga especial aí pra gente domar, não? Cara... Ah, Giganoptex. Hum. Eu queria o Giganotossauro. É, esse não... Tem o Prime. Ah, o Prime a gente já tem. Não vale a pena. Não, esquece. Cara, vai ter que ser na base do farm aí. Sei lá, velho. Eu vou achar uma criatura que seja boa de farm. Talvez o Raptor, porque ele é rapidinho. E vamos mandar ver. Mas a gente vê isso aí nos próximos vídeos, beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Não esquece do seu like aí. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Valeu. E fui! É nóis! Tchau, tchau. Tchau.